O Gelliger, pra manter tudo empatado, pra bater o terceiro pênalti pro Chelsea, o goleirão tá avisando o canto ali ó, oh haha, tentou cavar e se deu mal o Gelliger, foi enganado pelo goleirão, o goleirão sinalizou o cantinho direito, aí o Gelliger pensou, tá bom vou no meio, só que o goleirão não foi onde ele prometeu, e deu nisso aí ó.